Você sabe que o Tapioca já foi celebridade. Já vi algumas vezes aí aqui. E agora tem uma galera nova aqui, cara, que eu já falei, olha, Hollywood vai acabar chamando a produção aqui, o Matheus e a Juliana que fazem a produção, porque com certeza daqui a pouco nós estamos exportando para o resto do mundo a celebridade pet, que eu peço agora para o Matheus começar o nosso momento de celebridade pet. A Kika e a Mendy, que é da Eliana e da Regina. Olha só, que olhar mais bonito uma para a outra. Perfil bonito. Olha como tem a empatia, né? O Marley, que é da Irene, de São Bernardo do Campo. O cara tem uma gravada. Olha que coisinha mais bonita. É um malteis. Muito lindo. A Belinha, que é da Silvia Brazolotto, que também é de São Bernardo. Aí, ó, está no passeio antenadíssimo em tudo que está rolando nessa praça aí, ó. Passeio noturno. A Brisa, da Adriana Oliveira, que é uma amiga minha querida. Beijo, Nadri, que está cuidando da mãe dela aí, passando por um momento difícil. E a Brisa e a companheira. A Filó, com o Zé de Aulas, só para registrar, eu acho que é uma das doze que o Zé tem. Ele é um apaixonado por animais, tem uma fazenda linda e mora lá com vários. Beleza. A Estela, com o Ronaldo Feitosa, o Ronaldo que tem um pet memorial aí, inclusive. A gente vai estar falando com ele. O Ronaldo é lá de Santo André. E eu acho essa foto incrível. E a Estela, ela pousa para as fotos. É uma mais divertida que a outra. Essa eu acho incrível. Ó a carinha dela, ó o dente. Ai, meu Deus, que belezinha. A Mel, que é da Marta Bellis, que virou estrelinha o ano passado. A Marta tem outras animaizinhas. Ela ficou muito abalada. Inclusive, a Marta está aí, logo, logo, abrindo um espaço para animais. Ela vai falar aqui com a gente sobre isso, lá em São Caetano. Essa é a Jade, a salsichinha terrorista da campainha. Da Ritinha Santos, nossa amiga querida jornalista. Ai, que linda. Ai, muito linda mesmo. Só não pode com campainha. A Málica é uma calopsita da Rose Moraes Amorim. Olha, gente, ela tem 10 calopsitas. Nossa. E essa daqui está com seis meses, nasceu agora, recentemente. E os vídeos dela, sem pelinhos, sem a pelagem dela, é muito bonitinho. E ela, assim, ela abaixa a cabecinha para a Rose fazer carinho. A Rana, do Roberto Menquilo, amigo querido, que já foi prefeito lá na cidade de Casa Branca. O Pituco e a Pegasus, que é do Joaquim Joaless, nosso querido amigo jornalista Joaquim. Elas vivem assim, pela casa, soltas com ele. E ele tem paixão nos bichinhos dele. Olha só, olha a pose. Não, e o pior é que o cabelo é meio branco. A Carlota e a Monique, que é da Dani e do Juan. E que se adoram, né? Essa história de que cão e gato não vivem junto. Essa é a Pipoca. Ela é da Isa Giolo. Pipoca vai passar por uma cirurgia agora. Agora, a Isa está totalmente tensa. Formou uma carne aqui em cima das costinhas dela. Vai ter que fazer uma cirurgia. Mas, graças a Deus, não é nada de pior, não. É só estética mesmo. O Elvis, do Edu Persequilo, que cada hora está com uma bandana diferente. Ele é muito fashion. E olha o tamanho da nariga dele. A brisa do Matheus e da Elô, que é mimada até dizer chego. Matheus Rocha, que dá a nossa produção. A Elô, querida namorada dele. Olha que lindo. Olha o tamanho do osso. Vai pegar agora. Vai, que bom ver se pega. A Lucia Luna, que é da Juliana, nossa querida aqui. A Juliana Vendramini, que também é da nossa produção. Ela é uma gateira de mão cheia. E as duas delas são de fazer jus. E aí, minha duplinha, quando estava mais peludinha. Ele fica assim o dia inteiro em cima do meu marronzinho. E aí ele vai encher no saco do Xi, o Luíde. Até que uma hora o Xi faz assim. Não, chega! Aí ele bota a ordem. Aí ele vê a paixão da mamãe, os meus amorzinhos. Mijãozinho. O Xi tem cara de ser mais tranquilo mesmo. Não, o Xi, ele quer que o mundo lá fora termine em barrancos e ele está em casa, na cama, está tudo certo.